rapaziada, o bagulho vai ficar doido, mano agora vai ser, mano, é papo de que vai ser um lançamento por semana, mano certo? eu vou postar hoje a setlist, vocês vão ver todas as músicas que vão estar no EP todos os feats, e vai ser um lançamento por semana, mano sexta-feira já começa, e vai ser chuva de rir e por que que eu tô fazendo esses stories, rapaziada? porque o primeiro lançamento, não vai ser um lançamento comum, tá ligado? vai ser um bagulho diferente, muito diferente, mano muito diferente, sabe por que? há um tempo atrás, mano, teve uns caras aí, uns frustrados, tá ligado? que me fizeram um monte de diz, mano teve uns quatro caras aí, sei lá e tipo, mano, os caras estavam competindo pra ver quem passava mais vergonha, tá ligado? porque foi uma pior que a outra, mano, tá ligado? e mano, na moral, os caras estavam competindo pra passar vergonha e eu acho que empatou ainda, tá ligado? porque, mano, só por Deus, tá ligado? mas se liga, mano o que que acontece? esses fracos eu me sinto, mano, frustrado, fraco fizeram essas diz aí a galera perguntou se eu ia responder pra eu falei numa live que não ia responder porque diz é coisa de desocupado, tá ligado? só que o que que acontece? terminei meu EP, tô desocupado também vocês tão fodidos então, na moral na moral bando de frustrado aproveita os 15 minutos de fama aí tá ligado? que vocês vão ter essa semana é ver se lança algum trampo que presta, mano tá ligado? ó tô aqui no hotel semana inteira de show tá ligado? correndo atrás do meu sonho enquanto vocês ficaram falando o ano inteiro agora toma atenção que vocês que... e o Kant falou aí na diz dele lá no som dele que me atacar foi descer um degrau mano me atacar foi descer um tobogã direto pro inferno, parça sou frustrado e na moral alguém avisa pra aquele Thai que a diz que ele fez foi uma vergonha, mano na moral que som ruim, parça ou não? não mano, conselho de amigo, irmão não, você é seu amigo, irmão conselho de amigo para e na moral Jafari você é outro fraco, mano fraquíssimo, parça na moral a única coisa que eu sei sobre você, mano é que você foi pro Nacional gastar passagem à toa tomou 2x0 do Alves lá tá ligado? fez um bate e volta em BH só isso que eu sei sobre você e é isso aí, rapaziada tenho mais nada pra falar, certo? sexta-feira primeiro lançamento Eurotrip Eurotrip certo? sexta-feira, às 18 horas e na moral Thai você é um bosta, parça Jafari você é outro bosta tá ligado? não sei nem quem é bosta de vocês dois já não basta ter que aturar o Sub15 o público mais infantil da história que é o Ducante agora eu tenho que suportar as Crauquete vindo aqui porque o filho da mãe lá já resolve fazer um story debochando da disso mas é o máximo que você consegue fazer Crauquete é fazer stories você é um rap de stories eu sou um rap de história ok, irmão? então se quiser resolver na caneta a gente resolve é isso mas o máximo que você pode fazer é isso, meu irmão tá falando o que do Jafari, irmão? primeiro que ninguém paga passagem pra IP Nacional eu posso dizer isso porque eu fui duas vezes ok? é a organização da família de rua que paga então o Jafari não pagou nada e outro Jafari é 10 mil vezes melhor do que você, irmão fica quieto, Crauquete e aí? vocês que ficam falando que eu demorei quase 3 meses pra responder o Kant vocês reclamam disso? mesmo o Kant tendo passado mais tempo pra me responder aquela linha lá em Freeverse ano de guerra o que vocês acham agora sabendo que o Crauquete vai me responder depois de 6 meses o que vocês acham agora Para ganhar essa guerra, conseguir o controle dos microfones, dos aspiradores e qualquer um...